Olá, pessoal, bom dia! Não reparem o tom da minha voz, eu estou um pouco rouca e eu vim responder alguns pedidos de vocês, tá? Então, já vou mostrar aqui, ó, a Sandra Souza me pediu pra gravar os itens da moda casa. Sandra, beijo, querida! Queria saber qual item da moda casa você gostaria que eu gravasse, porque em moda casa nós temos muita coisa, ó. Isso aqui tudo é moda casa, ó. Ofertas para a Sandra. Quando eu clico em moda casa, ó, abre todas essas opções aqui pra mim. Eu já mostrei aí pra vocês infantil, já mostrei Disney, tá? Aí me pediram pra mostrar em NovaWare, acho que acessórios, então vou estar mostrando agora, tá? Então, eu tô respondendo aqui a Sandra, pra ela me dizer o que ela quer ver. Aí me pediram também uns códigos, eu vou estar passando depois. Aqui me pediu InovaWare, tá vendo? A Fernanda Preciosa. Aqui me pediu Perfumes, eu vou gravar depois porque... Agora eu vou gravar a sua moda casa. Bolsa Summer Caramelo pra mim. Eu te respondi, tá, Eunice? Na outra campanha também, não sei se você viu. E porta absorvente. Então, já vou mostrar pra essas duas aqui. A Juliane Stefanis me pediu, me perguntou se tem o porta absorvente. E Bolsa Caramelo, Bolsa Summer. Então, vou fazer essa pesquisa aqui de uma vez. Bom, quando tem, já abre aqui logo na primeira parte. Então, se não abriu aqui, não tem, tá? Então, respondendo a Eunice Costa, não tem a bolsa. Porta absorvente. Ó, tá vendo? Quando tem é assim, ó. Já abre de primeira. Então, tem esse porta absorvente aqui, tá? Por R$4,99. Então, fica respondido. Juliane Stefanis e Eunice Costa. Beijo pras duas. Próximo pedido. De novo. Já tá respondido. Faz promoção. Faz promoção. Faz vídeo de promoções pra presentes. Cuidados diários. Eu fiquei de mostrar acessórios. Faltou acessórios. E nesse pedido aqui, ó, da Angélica Rios, faltou amostras. A Fabiane Rodrigues pediu esses itens aqui e ficam faltando acessórios. Vou tá fazendo agora. Beijo pra Angélica Rios, beijos pra Fabiane Rodrigues. Então, vamos lá. Vou começar a gravar. Vou começar a gravar acessórios. Eu cliquei em alguma coisa errada aqui, né? Eu vou começar mostrando, então. Vou clicar primeiro em NovaWare. Aproveitando o silêncio da rua. Só tem isso em NovaWare, tá? Vamos mostrar agora acessórios, que é pedido aí. Eu vou começar a gravar. A maleta marque. A maleta marque. A parador de pelos. A escova, gente, que eu mostrei aí na minha caixinha. Toca pra hidratação. Diferente. Tesoura pra corte de cabelo, olha. Então, é isso que tem. Tá na categoria acessórios. Eu vou clicar aqui em amostra, que foi pedido também, já pra tá respondendo. Antes de clicar em amostra. Antes de clicar em amostra, que eu sei que vai ter, vou clicar em máquina. Máquina de corte de cabelo, que perguntaram também aí no canal. Eu acho que não tem, eu acho que não tem, mas eu vou fazer essa busca junto com vocês, tá vendo? Não tem mesmo. Porque quando tem, já abre aqui, ó. Tá direto aqui, ok? Então, já fica respondido. Eu não lembro o nome da pessoa agora. E eu não fiz o print do nome. Porque eu já tinha respondido essa pergunta. Então, vamos pesquisar aqui amostras. Então, começa aí com amostrinhas dos perfumes. Pode ser que tenha amostra de base, né? Pode ser que tenha amostra de base, né? É, não temos amostras de base dessa vez, não. Então, agora eu vou mostrar a perfumaria que foi pedido aí também. Então, nós temos aí, ó. 2 por 29,99. Mais produtos grátis, mais pontos. Isso já tá lá na revista da revendedora, tá? E eu falei sobre isso no meu vídeo de carrinhos. Carrinho de compras, pedidos. Então, temos aí a colônia homem, que eu gosto bastante. As refrescantes aí, ó. O kit por 32,99. Tem esse aqui, que é um lançamento, né? E eu vou clicar em feminina e masculina. Não vou, vou passar um pouquinho rápido pra esse vídeo não ficar enorme, né, gente? Então, ó. Começou aqui, viu? Ó. Caso vocês queiram ver, queiram ver melhor, dá um pause. Porque senão, esse vídeo vai ficar enorme. Olha, são 12 páginas. Eu preciso passar rapidinho, tá? Sei que vocês reclamam, mas não tem jeito, não. Ó, aí o alfa 2,999, ele tá no saudão lá. Já tem alguns da coreza aqui. Ó. Já tem alguns da coreza aqui. Lembrando que a minha caixinha deve chegar amanhã. Então, vai ter vídeo de abertura de caixa. Amanhã ou depois, já tem vídeo de abertura de caixa. Ó. Se eu perceber que atualizaram os prêmios do meu Mundo Avon, eu faço vídeo pra vocês. Porque eu tô sempre dando uma olhadinha, porque eu tô esperando atualizar. Eu vi o Lucky La Vie aqui, lembrei que ele esteve como um kit, né? No meu Mundo Avon. Quem pegou, se deu bem. E, Anis, beijo pra você. Já li seu comentário hoje. E, realmente, é meu Mundo Avon de indisponíveis. Que os brindes que, às vezes, a gente interessa, tá indisponível. Bom, perfumaria feminina é esse aqui. Agora, eu vou mostrar a perfumaria masculina. Vamos lá. 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 Amém. Não esquece de deixar um joinha pra mim, deixar um comentário. Pra ajudar o canal e incentivar a estar gravando vídeo pra vocês. Obrigado. 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 Agora me pediram presentes. Vamos ver o que que tem aqui em presentes. É mais essa cola, né? Embalagem. Tem um sabonete in natura. Que esteve num precinho bem melhor que isso. Gente, então é isso. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá? Se eu tiver esquecido alguém, só deixar nos comentários aí. Mas eu acredito que eu respondi a todos. Beijinho, tchau.